Música Tirando a medusa pra dançar Vem que a festa só começa agora Acusa a musa confusa no olhar E paralisa qualquer um lá fora Tirando a medusa pra dançar Vem que a festa só começa agora Acusa a musa precisa no olhar E paralisa, paralisa Concede a mão de bronze onde eu te encontro e Atenas Só não pergunte de onde vem, apenas Eu vi você centenas de vezes Com o mesmo olhar desses, compartilhando interesses Recíproco, antídoto, não sai do labirinto É o reino místico, colar apocalíptico, instinto Distinto, instante, provocante dose Marca de batom no copo, dança no tom da hipnose A noite espelha, espalha um mar de estrelas Nessa poção de Poseidon, prazer revela Rua vermelha, só não aconselha quando chega Paciência extrema, mas não perde a cabeça nega Cega a alma, aos olhos do que tem pra ver Envolve no pecado, obcecado por prazer Recado pra trazer, quebra a regra Vira pedra, selva em trevas Rua vermelha, faz o que? Tirando a medusa pra dançar Vem que a festa só começa agora Acusa musa confusa no olhar E paralisa qualquer um lá fora Tirando a medusa pra dançar Vem que a festa só começa agora Acusa musa precisa no olhar E paralisa, paralisa Não sei como jogar esse teu jogo É brinca com fogo Desafio é louco Mas essa ideia faz meu gosto No profundo abismo Eu mesmo vi seu rosto Eu cismo nisso Mesmo desacordado Riz que eu corro É o feitiço Além do feitiço Entro na dança e fecho o olho Hipnótico na ótica Controla tipo ouro E a temática caótica O som de música clássica Que num passe de mágica Atrai direto ao encontro Risada maligna O que significa que é um enigma Paradigma do encanto Minha mente decifra sua malícia Sei fantasia Mas sei que rola uma química Que vicia até o mais santo Seu olhar congela Coração de pedra Sempre fria Obcecada Mal acostumada Mas hoje isso é minha Loucura completa Não falta nada Mística madrugada Sombria Tipo sua alma vazia E eu tô Tirando a medusa pra dançar Vem que a festa só começa agora Acusa musa confusa no olhar E paralisa Qualquer um lá fora Tirando a medusa pra dançar Vem que a festa só começa agora Acusa musa precisa no olhar E paralisa Paralisa O olho é clínico Um beijo clínico Por trás do véu Revela um sorriso cínico Depois das cinco Sábio extinto O perfume é forte Efeito letal que nem absinco Na mente a mitologia E no swing a apologia E nessa sintonia fina Sem nem imaginar Entre quatro paredes fazendo magia E aqui dentro o mundo gira Gira Peço outra vodka pra te esperar E ela já tá na minha mira Mira Não vai dar nem tempo de respirar Dispenso esse presente de grego Quando eu chego sei que seja comenta Tô me sentindo em um buraco negro Toma cuidado a noite não vira lenta Dispenso esse presente de grego Quando eu chego sei que seja comenta Tô me sentindo em um buraco negro Toma cuidado a noite não vira lenta Tirando a medusa pra dançar Tô me sentindo em um buraco negro Toma cuidado a noite não vira lenta 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 Toma cuidado a noite não vira lenta